Um homem de 23 anos foi conduzido de São João do Manteninha para a Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares. Em um terreno da casa dele, no distrito de Vargem Grande, os militares apreenderam 48 buchas de maconha, 22 pinos do mesmo entorpecente, outros seis tabletes de tamanhos variados e outros objetos. Foi possível visualizar o autor na residência e, após verbalização, ele levou a guarnição a um terreno. Neste terreno foi encontrado uma grande quantidade de maconha, dois rádios comunicadores, uma balança de precisão e dinheiro da mercância de droga. Os materiais, juntamente com o autor, foram apreendidos e conduzidos até a Delegacia de Plantão.